Mais um homicídio foi registrado em Sete Lagoas. Foram quatro execuções em uma semana. Dessa vez, o crime foi no bairro JK, na Avenida Arquimedes. A vítima, conhecida como Éder Bruno, foi baleada e foi a óbito no local. Ele foi alvejado com pelo menos quatro tiros de arma de fogo. A polícia militar foi acionada e isolou o local do crime. A perícia da Polícia Civil também esteve presente para a realização dos trabalhos de praxe. Esse foi o quarto crime de homicídio em uma semana. Três outros crimes violentos marcaram o início da semana passada em Sete Lagoas.